Bom dia, bom dia! Estamos iniciando aqui mais uma live com a doutora Anne Sofie. Uma live que o tema de hoje é a continuidade do tema Café da Manhã Saudável. Então, daqui a pouquinho, a doutora Anne está chegando aqui para a gente iniciar essa conversa. Opa! Bom dia, Cleuton! Bom dia, bom dia! Bom te ver por aqui, meu amigo! Muito bom mesmo! Muito feliz com aquele trabalho que você publicou ontem, tá? Muito legal, muito bem feito. Vamos conversar sobre isso. Ó, enquanto a Anne vai chegando aí, a reflexão hoje, gente, a reflexão de fundo que eu quero abrir aqui essa live é nós vivemos hoje o resultado das nossas escolhas no passado. Bom dia, Werley! Seja bem-vindo, meu amigo! Gente, vamos abrir com essa reflexão, tá? Vivemos hoje as escolhas que nós fizemos no passado. Deixa eu ver aqui se a doutora Anne já está no ar. Um minutinho, gente. Vou fazer o convite aqui. Às vezes, patinando em algumas coisas aqui do Instagram. Mas já estou melhor do que eu estava antes. Oi! Oi, hein! Tudo bem? Nossa, que alegria ver esse sorrisão aqui. Meu Deus do céu! Como é que estamos? Tudo bem? Bem. E você? Olha só, eu estou ótimo, graças a Deus. Hoje eu vou participar de uma jornada de constelações que começa daqui a pouco. Hoje e amanhã. Ótimo. Olha, eu acabei de falar aqui, Anne, que a nossa reflexão de fundo que eu trouxe hoje é vivemos hoje o resultado das escolhas que nós fizemos no passado. Então, gente, eu quero apresentar a doutora Anne, porque tem gente que está chegando agora, né? Mas hoje eu vou fazer uma apresentação um pouco mais resumida, que senão a apresentação dela vai tomar metade da nossa live, tá? Porque o que a Anne já fez, o que a Anne já aprontou nessa vida de coisa boa é uma ficha longa. Então, o que eu quero dizer aqui agora, sobre a doutora Anne, é que ela é doutora em biologia e ecologia das alterações globais. A Anne é chefe de crudo e vegana. A Anne não se cansa e não para de estudar a fisiologia humana. E a Anne atua hoje como terapeuta holística, auxiliando as pessoas a resgatar a saúde plena, apenas com recursos naturais. E tem muito mais, tá, gente? Depois eu coloco mais coisas aí nos textos descritivos, vocês vão encantar com o currículo da Anne. Ela é uma acadêmica bem disciplinada, muito mais que eu, muito mais estudiosa que eu. Anne, então, olha só, vê se eu gravei direitinho da nossa primeira conversa. Uma coisa que ficou na minha cabeça foi o seguinte, o nosso corpo passa a noite preparando para se livrar do lixo que a gente colocou nele. Ou seja, se livrar daquilo que ele não precisa. E aí, de manhã, o corpo, opa, vou jogar tudo fora. E aí eu venho e faço o quê? Jogo mais um monte de lixo de uma vez, logo no início do dia. Quando o corpo estava falando assim, poxa vida, agora eu vou ter um sossego aqui, vou ter um refrigério aqui, né? Tá certa a minha reflexão, Anne? É, tipo, não é que ele fica esperando, ele trabalha a noite inteira. Para justamente, é isso por isso que é muito importante você descansar a noite. Deixa ele trabalhar, você precisa repor as forças, porque ele está na ativa, ele não para. Porque a gente não deixa de comer nunca, né? Então, assim, quando você amanhece, muita gente, por exemplo, tem essa necessidade de ir ao banheiro ou ao caldá. Por quê? Porque estava meio que resumindo, né? Então, e aí vai até meio-dia esse processo de limpeza. Quanto mais você puder ficar no jejum até meio-dia, melhor. Quanto mais você puder acompanhar o sol nos cuidados, parar com o seu corpo, melhor. Entendeu? Tipo, essa ideia de ir comer no meio da noite, tarde da noite, isso é muito ruim e muito esquisito. Por quê? Porque o teu corpo, ele está em outros, ele está em outra pira. Entendi. E ele não está no momento para acolher, para receber mais um pouco. Então, você entendeu certo. Apenas seguir já essa ideia de a noite é feita para dormir, eu não vou botar a comida para dentro. E de manhã até meio-dia, eu vou ficar, se eu puder, na água, ou no suco verde, ou na fruta, já está ótimo. Legal, legal, Anny. Legal. Quero dar as boas-vindas aqui para o Tiago. Nossa, o Tiago é uma figura. É um engenheiro. Pense num cara cabeça, assim, né, na engenharia. Mas ele tem também uma visão voltada para essas questões aí naturais. Anny, continuando então, olha só, tudo bem, uma frase que você falou aí, fala para a gente um pouco sobre o que é acompanhar o sol. Acompanhar o sol é assim, olha, você me conhece agora, eu sempre falo, olha para a natureza. Porque parece que a gente esqueceu de olhar, de observar e entender. A gente tem que trazer um pouco de humildade na nossa vida. E, assim, a melhor coisa é fazer essa questão de observar a natureza. E, tipo, veja como as coisas funcionam. Como que os animais fazem? Claro que tem, você vai me falar, tem os animais que se alimentam à noite porque eles são noturnos, o quê? Mas o ser humano, ele é diurno, ele acompanha o ciclo solar. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quanto mais você puder estar alinhado com a natureza, com a sua natureza, melhor vai ficar para você. Entendeu? Então, essa é a ideia. E eu vou falar mais, viu? A ideia, o ideal, se você quer um desempenho físico, cognitivo, energético, fantástico. Nós temos 24 horas por dia, cada volta ao sol. Se você conseguir fazer caber, dentro de uma janela de 8 horas, as suas necessidades alimentares, dá um bom contato. Isso seria o ideal. Então, assim, pode ser das 8 da manhã às 4 da tarde, pode ser de meio-dia às 8 da noite. No Brasil já anoitece, né? Então, assim, tenta fazer caber isso daqui conforme os seus gostos, porque ninguém está te pedindo de sofrer. A gente não está aqui para sofrer, a gente está aqui para ficar feliz. E brilhar para ajudar esse planetinho a erguer essa sua vibração. Então, assim, se você é uma pessoa, tem gente que acorda sem fome. Então, não adianta forçar a barra. Ah, porque para ser saudável, tem que ter um café da manhã de rei. Cara, ele não tem fome. Não faça isso. O corpo, ele tem necessidade, ele fala com você o tempo todo, né? Então, escuta para ele. Eu adoro café da manhã. Se pergunte, qual que é a refeição que é mais gostosa para você? Priorize ela. Tenha certeza que o seu ciclo de 8 horas contenha ela. Entende? Isso vai ser o mais importante. Sempre assim, tenta não contrariar nem os seus gostos e nem a natureza. Se você conseguir casar essas duas coisas e respeitar as leis da física quântica, com essa comida de 8 horas por dia, você vai estar no topo. Topo, topo total. Show, show. Então, a nossa lista está aumentando, hein? Olha só. Primeiro, respeitar... Oi, Kelly. Tudo jóia? Respeitar o ciclo do sol, né? Energizar a água. Eu já comecei a quase não esquecer isso. Olha que interessante. Ah, que topo. Energizar a água que a gente bebe. Ah, como é que eu energizo a água? Cara, eu estou fazendo assim, tá? Me diga se eu estou fazendo errado. Eu ponho as mãos assim, olho para a água, fecho o olho e começo a pensar em tudo quanto é coisa boa que eu já vivi. Ou agora ou antes, né? É isso mesmo. Pensar no bom, no bom, nas sensações boas e tal, né? Você sente. Você não sente no coração aquele calor vindo? Sim. Sim, o interessante é que quando eu começo a fazer isso, começam a vir outras imagens. Começam a me surpreender. As memórias das coisas boas começam a me surpreender, né? O item 3 da nossa lista, que você acabou de falar, que eu achei muito legal. Tentar encaixar a nossa dieta de alimentação num ciclo de 8 horas ao longo do dia. Olha que legal, né? É outra coisa boa que você falou. Ninguém precisa sofrer, né? Nós não precisamos passar a vida sofrendo. Gente, eu estou chocado com o tamanho do sofrimento desnecessário por aí, sabe? E aí, o pior é que assim, às vezes o sofrimento vem de circunstâncias que a gente vai, vamos dizer, exterior a nós. Mas o que acontece? Eu também me deparo com situações a pessoa que já me aqui integrou o chicote e está se ajudando sozinha, sabe? No que ela acha que ela deveria fazer, no que ela deveria ser. E, gente, aonde eu olho, aonde eu bato o olho, eu estou cercada por pessoas que estão sofrendo e isso me magoa o coração, entendo? Porque, sabe, quem diz que, ah, será que você vai ganhar um lugar no céu porque você está sofrendo? Será que isso vai fazer de você uma pessoa melhor ou mais valorada, né? Valorizada porque você sofre? Não, isso daqui foi embutido. Foi assim, uma coisa assim, não. Então, a vida tem que ser assim. Quem diz? É. É. Ô, Anny, muito legal. Anny, me fala uma coisa. Eu sou uma dessas pessoas que eu não tenho fome de manhã. Aí eu estou assim, pensando, mas o que eu vou fazer, né? É, beber só água, de repente. Já peguei aquele esquema, assim, de separar as frutas que eu gosto. Aliás, eu tenho uma pergunta aqui sobre frutas para te fazer daqui a pouquinho. Separar as frutas que eu gosto, né? E num determinado momento do dia, eu como essas frutas. Antes do meu horário de almoço. Eu estou me ajustando, tá? Agora, assim, me deu vontade de tomar alguma coisa que não seja pesado, né? Assim, você falou, alguém falou, não sei se foi você, em suco verde. Isso. Aqui na minha região, o que eu tenho acessível? Na minha horta do quintal, eu tenho couve, eu tenho alface, eu tenho essas verduras baratas e fáceis de plantar, né? Eu posso fazer suco verde misturando só couve, limão, por exemplo, ou mais alguma coisa que seja simples e barata? Claro. É que, assim, o suco verde que eu me referia, se não me engano, passado, ele não vai água mineral. Então, assim, o que que acontece? Quando você pega um punhado de verdura do quintal, você vai precisar de uma água lá dentro. Então, assim, se você puder, opte pela água de coco. Fresca, não é enlatada, fresca, tá? Quebra o seu coquinho lá, água de coco verde, melhor ainda, né? Que ela é mais, a taxa de gordura é diferente. Então, você poderia fazer isso. Com certeza. Isso é muito bom. Você pode fazer. O suco verde que eu estava te falando é água apenas dos elementos que eu ponho dentro. Então, vai uma certa quantia se você quer um volume interessante. E tem, então, essa questão de você fazer um suco verde perfeito, lembrar de que ele vai oxidando, com o contato com oxigênio e com luz. Então, o ideal é, fez, tomou. Fazer e tomar. Isso é importante, tá? Não precisa gelar, pelo amor de Deus. E não precisa adoçar. Ah, mas se eu vir pra mim, aquilo ali não tem graça. Duas maçãs por pessoa. Simples assim. Tá bom. Tá legal. Depois você me passa uma receitinha pra eu publicar, tá? Tá. Ah, e se eu não tiver água de coco fácil, aqui onde eu tô, por exemplo, o coco é raro e quando eu tenho é muito caro. Eu poderia usar um suco de uma outra fruta? Por exemplo, a laranja ou não? Sim, poderia. Com certeza. Só não se esquece que o suco coado, o suco coado, ele tem uma alta teor de fructose. E como não tem a fibra da fruta, o problema é as pessoas que já estão com o metabolismo irritado, já estão com um desequilíbrio de açúcar no sangue, aí não é recomendável. Porque como não tem as fibras pra frear a absorção, a pessoa vai tomar e vai falar 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 e vai o suco no sangue. Então, tipo, foi diabético ou não, diabético ou não, tá? Entendi. Já tem essa ressalva. Então, legal. Depois a gente pode até abrir uma conversa específica sobre isso, sobre como fazer um suco eficiente, que eu já vi que não é tão simples assim, né? Agora, só de sair... É simples, mas a gente tem que tomar... Desculpa, pode falar. Não, tudo bem, tá falando só de... Porque eu tô assim, ó, o feito é melhor do que o perfeito. Então, ah, eu não vou começar, né? Eu não vou começar porque eu não consigo fazer isso aí perfeito. Não, cara, sai do que você tá fazendo, que é um lixo, e faz o médio, e daqui a pouco você faz o perfeito, né? Eu gostei do seu ditado. Eu falo, pega o melhor dos dois mundos, sabe? Tipo, bem isso. Se só tem água mineral de boa qualidade, só tem três folhas de couve, é muito melhor do que tomar café com leite. Sim, sim, sim. É assim. Simples assim. Boa, legal. Anny, pergunta. Hoje eu fiz uma mistura de banana prata com uma farinhazinha e tal, coisa leve. Mas você falou que você não tem fome. Hã? Hã? Você falou que você não tem fome de manhã. Não, mas eu ainda tô agarrado àquela assim, eu preciso comer alguma coisa agora, senão eu vou ficar com fome depois. Ainda existe essa crença limitante aqui que eu tô quebrando. Você sabe como é que é? É. Ah, e deixa eu fazer uma observação que eu pensei ouvindo você, porque você é a primeira pessoa que tá dando a cara, tá dando seus depoimentos pra quem tá te acompanhando. E você falou, ah, engraçado, agora eu tenho que fazer esse processo com água e eu faço quase automaticamente. Por que disso? Porque, se não me engano, é a terceira ou quarta semana que a gente tá fazendo essa brincadeira de tomar café, entre asco e ritual junto, né? E leva exatamente esse tempo pra fazer uma re... Como você pode falar, uma nova canalização neural dos teus hábitos. Pra quebrar qualquer hábito, você precisa de 21 dias. E não é bem isso na nossa jornada? Por isso que tá se tornando automático. Então, pra quem tá ouvindo aqui, mudanças, como a gente falou, mudanças alimentares, mudanças de estilo de vida, de hábitos, é desafiador. Sempre serão desafiadores. Porém, se você insistir com o mental presente, com o foco presente, sabendo o porquê, etc. e tal, e passar esse linear dos 21 primeiros dias, vai se tornar cada vez mais fácil e mais automático como o professor falou. Gente, meu coração deu uma vibrada aqui agora. Eu quero ressaltar mais uma vez. A primeira vez que eu vi a Anne, eu olhava pro currículo dela e olhava pra carinha dela e falava, gente, mas o principal do currículo dela é a criança dela se mostrar através do sorriso dela. Eu fecho aspas. Fecho aspas. A minha pergunta. Quais são, Anne, quais são as frutas que menos absorvem agrotóxicos na sua polpa? É que é difícil essa pergunta, sim. Eu seria mais fácil te responder, quais são as frutas que precisam de menos agrotóxico de acordo com o convencional, né? Quem produz, etc. e tal. Seria mais fácil de entender isso. Explica por que eu fiz essa pergunta, tá? Eu fiz essa pergunta que, por exemplo, eu tava olhando uma maçã e uma banana. Aí eu olhei e falei assim, gente, a casca da maçã é tão fininha, será que ela absorve mais agrotóxico do que a banana, que tem a casca mais grossa? Aí foi essa minha, por aí que eu tive a ideia de te fazer essa pergunta. Eu vou te falar assim, o que eu pensaria nessa sua situação? Eu procuro desenvolver a minha rede humana. Porque essa questão da rede humana, ela é a resposta para quase todos os nossos problemas hoje em dia. As pessoas estão com uma crença limitante de que orgânico é mais caro. E não tem. E se tiver uma comida envenenada, não tem o que se fazer, ela tá envenenada, ponto e acabou. São três mentiras, são três crenças limitantes. Por que eu digo isso? Em qualquer cidade, você tem pessoas que pensam fora da casa, você tem pessoas que têm ainda uma conexão com a natureza muito linda e que produzem veneno. Os próprios... Aqui nós somos uma região, assim, exemplo de muito agrotóxico, sabe? Mas mesmo assim, quem produz com agrotóxico, tem uma hortinha, e você pode ter certeza que não tem um pingo de veneno naquela horta do cara, tá? Então, assim, conheça as pessoas em volta, veja quem produz diferente, sabe? Então, assim, tem essa questão. Você vai acabar conhecendo e tendo acesso a alimentos que estão com sem veneno e muito menos veneno, tá? Essa outra questão é... Dá pra tirar? Então, assim, eu já vi. É bicamada de sódio com vinagre, eu fiz isso há muito tempo. Essa solução de iodo. Tem gente que usa água sanitária. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Agora, eu falei da água cangue, gente, e eu tô, nesse exato momento, planejando uma análise pra fazer, pra medir. Porque tem um dos pH que a máquina oferece, que é um pH 11,5, extremamente básico. O que ele faz? Ele faz uma emulsão instantânea. O que que quer dizer isso? A gente sempre escuta o que é água e óleo, não se mistura, não é? Então, essa água é o pH 11,5. E olha, na hora, faz uma emulsão. Se mistura, vira um leite. Quando eu vi, foi a coisa mais impactante da minha vida. E daí eu parei e pensei, mas os agrotóxicos estão com base em óleo? Se não a chuva ia lavar tudo? Eles estão com base em óleo. E então, se eu coloco meus alimentos num produto que derrete, entre aspas, eu lavo o óleo imediatamente, e eu vou remover uma grande quantia? Eu quero verificar. Eu sei que a empresa diz sim, mas não foi nem esperado. Muito interessante. Então, nós vamos fazer. Então, tá vendo? E outra coisa. Vamos dizer que o único mamão da tua cidade é o mamão que o Seasa trouxe, mas pelo menos você pega o mais fresco que tem, pelo menos você pega o melhor que você tem, pelo menos você tem uma gratidão imensa por aquele mamão, e não se subestima com o seu poder de oração e de projeção vibracional. Lembre-se do que faz a nossa energia nas moléculas da água, que é o trabalho do Emoto. Sim. Não trabalha só sobre água. E de qualquer maneira, as frutas são predominantemente água, exceto o abacate. Então, assim, projeta na tua comida, limpe ela com a tua vibração. Temos muitos atalhos, muitos recursos para fazer uma alimentação menos intoxicante. Bacana, bacana. Sabe que ideia eu tive aqui agora? Aqui na minha cidade, por exemplo, tem uma feira de produtores, todo sábado, início da manhã. Eu acho que é o primeiro lugar para a gente sair procurando, né? No mínimo, sair perguntando você produz sem agrotóxico? Você produz sem agrotóxico? Eu acho que nós vamos encontrar uma meia dúzia lá nessa feira, né? Dar um trabalhinho, né? Porque vem também um comodismo, né? E fala pra ele. Vamos divulgar o senhor. Vamos dizer parabéns pra você. Vou te ajudar. Aqui tem um homem que se machucou muito tentando fazer orgânico depois, vindo de uma família convencional e toda a família descrente e ele quis mostrar e eles meio que teve muita dificuldade porque sempre assim você para com o veneno todas as pragas vêm pra você, né? E aí ele quis começar uma produção de nós pecãs. E acontece que essa pessoa foi um anjo e ele acompanhou muito no meio do mato e assim, eu podia sentir o sofrimento e eu queria tanto ajudar e valorizar o trabalho dele. Cara, eu fiz isso, consegui vender com ele. Tu vai me falar, é relevante. Não é. Qualquer história vale a pena. Nós conseguimos auxiliar ele em vender 100 quilos de castanha. Legal. Uma safra do início. Então assim, você é um elemento que vai poder dar poder e confiança dessas pessoas pra que elas produzam mais daquele jeito certo. É isso que é importante. Muito bacana. Eu quero agradecer demais todo mundo que está aqui com a gente agora e pedir leve à frente essa conversa. Passa adiante, né? Aquela história do passa adiante, né? Passa adiante o que é bom. Me perdoem, eu não tenho co-host nos trabalhos aqui. Eu ainda fico meio tantã aqui. Agora eu vi que tem uma mãozinha que eu podia estar acenando pra todo mundo que entrou. Por que eu não vi? Só vi agora. Viu? Então, gratidão de coração pra todo mundo que está aqui conosco neste momento. Anny, eu estou até sem relógio aqui. A gente está com quanto tempo aí? Você consegue olhar? Estamos com nove minutos. A gente já falou durante 20 minutos? Isso. É. Então, olha, eu vou ter que encerrar agora porque eu tenho que me preparar pro início da jornada. eu quero te agradecer demais, demais de estar aqui com a gente. Viu? Estamos juntos. De ter topado esse desafio que, na verdade, está virando uma coisa gostosa, né? Ontem, por exemplo, o meu dia foi muito intenso e aí, mesmo com agenda, com tudo, de repente, uai, gente, amanhã, né? Aí veio primeiro assim, olha só. Primeiro veio a crença assim, não, amanhã vai ter um bom motivo pra gente não fazer o café. Aí depois veio, não, não. Aí veio aquela sensação assim, já de, como eu poderia dizer, paixão. Não, eu não consigo ficar sem isso mais. Então, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Que bom que você fez. Que bom que você fez. Que bom que estamos aqui. Eu ia sentir falta também. Pois é. Ô, gratidão, viu? Muita, muita gratidão a você por essa alegria, viu, doutora Anne? A gratidão porque a doutora Anne deixa a criança dela estar junto com ela. Gratidão porque a doutora Anne coloca o coração dela junto com a mente. E isso, estamos todos nós carentes disso, de sentir essa conexão emocional, viu? Sou muito, muito, muito grato a você por toda a entrega que você tem feito. Tá bom? Tamo juntos. Tamo juntos. Então um beijo no seu coração. Ótimo dia pra vocês. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Fica com Deus, tá? Tchau. Um beijo. Um beijo.